Olá, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. Olá, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindo ao nosso English Class No. 18. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês no. 18. Eu sou o parma, cabelos crescentos, bastanhos, de tamanho médio. Uso óculos de grau, a arte do óculos é vermelha. Hoje estou vestindo uma blusa preta e salmã com detalhes brancos e pretos, calças pretas e um guarda-pou branco. Atrás de mim, vocês podem visualizar um painel com logo-mato da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Curitiba de Santana. Ok? Já chamamos de vez. Fala em um pouquinho, por favor. E a nossa aula de hoje, a aula de inglês nº 18, será dedicada aos estudantes do 6º e 7º anos. E vamos falar sobre o que é hoje? Vamos continuar debatendo o assunto da aula anterior. Pronto. A alimentação. Mas o foco da nossa aula será... Quem adivinha? Observem a imagem na tela. Receita. Receita. Olha que delícia. Vamos agora falar da receita culinária em inglês. Ok? Let's go. What are we going to learn to do? O que é que nós vamos aprender hoje? Quais as habilidades que vamos desenvolver? Vamos desempenhar atividades de comando, ordem e instruções, utilizando o modo interativo e também construir e ampliar o nosso repertório lexical. O nosso funcione de palavras. Mas, dessa vez, focalizado nos alimentos e nos comandos que iremos utilizar para elaborar uma receita culinária. Ok, sugestão? Let's go. Olha a organização do nosso caderno. Não se esqueçam. Escrevam o cabeçalho em inglês. Eu acho que vocês já sabem fazer depois ao diálogo. School. Nome da escola. Student. O seu nome. Grade. A série que você estuda. Date. A nota de nossa aula. Teacher. O nome do seu professor ou de sua professora. A baixa do cabeçalho é importante especificar o que nós vamos estudar hoje. Tema. O tema. Food. Risk. Alimentação. E foco. No gênero, receita culinária. Ok? E as dicas de organização. Class of the site. Atividade de classe. Homework. Atividade de casa. E doutes. Dúvidas. Muito importante especificar no canto do caderno as dúvidas que vocês têm que é muito natural. Que surgem durante a nossa discussão. A nossa aula. Agora, não deixe de ir na primeira oportunidade de sonar essas dúvidas. Ok, student? Let's go. Vamos lá. Vamos juntos partir desses questionamentos. Lembrando que é importante que você registre no seu caderno essas perguntas em inglês e responda as formadas nos seus conhecimentos. Qual é a estrutura de uma receita? Qual é a estrutura de uma receita? Como você pode dar instruções em inglês? Então, a nossa aula de hoje será direcionada a partir desse vídeo que é chamamento. Ok? Let's go. Observem a imagem que está espelhada na tela. Nós temos aqui uma cozinheira. A mamãe preparando aquela receita deliciosa. Não é verdade? E nós, de água na boca, esperando a receita ficar pronta para nós deliciarmos. Então, eu trago aqui para começar a nossa aula de hoje algumas perguntas em inglês que é para a gente ficar bem afinado na língua. O ex da Liana? O ex da Liana? Quem é essa mulher? She is a cook. She is a cook. Ela é uma cozinheira. Where is she? Onde ela está? She is in a kitchen. Ela está em uma cozinheira. O que é she prefer? O que é que ela está preparando? She prefer a receita. Então, ela está preparando uma receita culinária. Ok? Vamos agora, juntos, aprender a fazer cooks em inglês. Então, vamos aprender a fazer cooks em inglês. Ok? Vamos explorar esta receita. Primeiro momento da receita, porque a receita tem uma estrutura. Ela tem uma organização. Você tem o título, cooks, e você tem primeiro os ingredientes. Os ingredientes que você deverá utilizar para montar a sua receita. Então, vamos explorar a meta em inglês. Para fazer os cooks em casa, com seus pais, ou com seus irmãos mais velhos. Primeiro, vamos utilizar margarine. A margarine. Qual a quantidade? 150 gramas. 150 gramas. 150 gramas de margarine. Depois, sugar. Açúcar. Please, acolhem para obitir. 3, 4 de xícara de chá. Aí você escolhe na sua casa uma medida. Ok? Brown sugar. One cup of tea. Então, você vai colocar na receita uma xícara de chá de açúcar mascado. Aquele açúcar que não é refinado. 1 unit egg. Então, uma linguagem. O ovo apenas um ovo. Depois, vamos utilizar wheat flour. Wheat flour é a farinha de truco. 1, 3, 4, 5 de chá. Então, será 1 xícara e 3 quatro de farinha de frio. Depois, baking powder, baking powder, que é o fermento, one soap spoon, uma colher de sopa. Chopped chocolate, milk, or bitter. Então, você vai utilizar chocolate picado. Esse chocolate fica a gosto. Ele pode ser amado ou pode ser chocolate ou leite, depende da sua preferência. Qual a quantidade? 300 gramas, 300 gramas. E, finalmente, é opcional você colocar cinnamon and vanilla, que é canela. Todo mundo gosta de canela, né? E baulino. Ok, students? Esses são os ingredientes de nossa receita. Anotaram direitinho? Ok. E, logo depois, na receita culinária, depois dos ingredientes, tem o prepare, que é o modo de fazer. Para explorar um pouco mais a nossa capacidade de ouvir e entender algo em inglês, vamos usar aquele recurso que é o Google Tradutor. Vocês se lembram das dicas? Então, vamos lá. A receita já está espelhada aqui na tela no Google Tradutor para nós praticarmos um lesson. Nós vamos ouvir, repetir, para que cada vez mais a gente consiga compreender a língua inglesa. A partir dos palandes nativos também. Let's go! Preparing Add margarine, sugar and brown sugar. Beat in a large bowl until uniform. Place the beaten egg and continue mixing. While still stirring, add wheat flour, cinnamon and vanilla. Finally, add the baking powder. Make small balls using your hands and place them in a greased pan. Place the pan in a preheated oven at 200 degrees Celsius for about 20 minutes. Ok. Let's go. Vamos repetir. Preparing. Add margarine, sugar and brown sugar. Então, nós vamos adicionar a margarina, o açúcar. É claro que a preferência, né? Você pode utilizar os dois tipos de açúcar, mas você também pode fazer a opção por açúcar mascar. Ok? Let's go. Just a moment. Just a moment. Just a moment. Just a moment. Vamos praticar um pouquinho o inglês e ao mesmo tempo compreender a sentença. O comando. Preparing. Beat in a large bowl until uniform. So, você vai bater em uma tigela grande ou bater até ficar uma massa homogênea. Ok? Próximo passo de nossa receita. Let's go. Place the beaten egg and continue mixing. Coloque o ovo batido e continue mexendo. Let's go. Próximo passo. While still stirring, add wheat flour, cinnamon and vanilla. Continua mexendo e acrescenta a farinha de frigo, a canela, se você gosta de canela é claro, e a vão unir. Let's go. Let's go. Finally, add the baking powder. Por fim, a gente coloca então o fermento em pó. Em toda receita o fermento deve sempre vir por último. Ok, student? Make small balls using your hands and place them in a greased pan. Place... Faça bolinhas com as mãos e coloque-as em uma assadeira e tapa. Como é que a gente unta uma assadeira? Faça manteiga, salpica a farinha de frio. Depois coloca as bolinhas naquela assadeira. Uma separada da outra. E por fim, o último comando de nossa receita. Place the pan in a preheated oven at 200 degrees Celsius for about 20 minutes. Coloque a panela em um forno pré-aquecido. O forno pré-aquecido você lida antes. Deixa ele esquentar um pouquinho, aproximadamente 200 graus Celsius, por cerca de 20 minutos. Pronto. Coloque as seus frutos para assar e assim que estiver pronto, se delicie com a sua receita. Se me convidar, eu vou em sua casa comer. Ok? Ok? So... Let's go! Vamos lá! E agora... Olha novamente a nossa mamãe lá na cozinha, né? Preparando essa receita deliciosa. E aí eu pergunto pra vocês. Qual receita é que essa mulher está preparando? Cheese do pé, tudo. Ela está preparando. O scoop. Quais são os ingredientes que ela utilizou? Quais são os ingredientes que ela utilizou? Measuring, sugar, brown sugar, egg, wheat flour, base flour, chocolate chocolate, cinnamon and vanilla. Ok? E então, agora a gente faz aqui uma receita pra gente entender esse gênero textual. Receita, receita culinária. Eu disse pra vocês inicialmente que a receita, ela obedece uma estrutura, né? Structure, obedece. É a estrutura de uma receita. Ela tem headline, que é o título. Ingredients, que são os ingredientes que nós vamos utilizar pra fazer a receita. Prepare, que é o modo de fazer. E também, não é obrigatório, é algo opcional. Às vezes, em algumas receitas, aparecem nutritional information, que é a informação nutricional. e a quantidade para cada pessoa. Ok? E aí, gente, para fazer a receita, escolha os ingredientes. Você precisa fazer a descrição das quantidades desmedidas corretas, senão a receita não dá certo. E dar instruções claras e precisas para aquela pessoa que, para fazer a sua receita, ela consiga acertar. Ok? That's good. Vamos lá. E o que é que nós observamos? Que o imperative form, a forma imperativa, é um modo verbal predominante na receita culinária. Observe alguns exemplos que eu retirei da receita. As, bebeis de fauna. Adicione o fermento em forno. Place, bebeirem. Então, o que é que nós vamos fazer? Place. O que é que nós vamos fazer de novo? Place, bebeirem. Place. Não adicione o fermento em forno. Então, vejam que as duas primeiras frases. Place, bebeirem. Place. 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 Don't add. No negativo. Não adicione. Não adicione o fermento em forno. Eu utilizei o don't, que é a marca de negação. Então, para fazer o imperativo afirmativo, você começa a sua frase com o verbo. Dizendo o que é que a pessoa tem que fazer. Add. Adicione. Place. Adicione. Don't add. No negativo. Não adicione. Ok? Então, o verbo. Então, os verbos que são indicados na receita culinária, eles estão ali para nos dar instruções. Ok, student? Ok, student. Vamos agora praticar um pouco mais de nosso inglês, no que diz respeito aos comandos e, de um modo geral, o que lindamos para fazer as receitas culinárias, através dessa atividade interativa. Ok? Let's go. Just a moment. Lembrando que o link dessa atividade vai estar disponível para vocês explorarem quantas vezes acharem necessário, no canal do YouTube, lá na parte da seguinte. Ok? Let's go. Então, esse aqui é um jogo milionário. A partir do momento que você vai acertando as perguntas, você vai fazendo pontos e somatizando. Ok? Mas, se você errar, você terá que voltar para o início do jogo. Interessante, né? Bom que a gente vai praticando o inglês. Então, a tarefa. Choose the correct thing. Acortizando o inglês. Então, vocês vão escolher a fase correta de acordo com o significado inglês. Ok? Ok. Let's go. How do you say, quebre três ovos no inglês? Break three eggs? Boil the chicken? Make small balls? Or add measuring? Break three eggs. Quebre três ovos. Ok? Então, fizemos aí já os nossos primeiros pontos. Five hundred points. 500 pontos. How do you say, bata bem, em inglês? Então, como é que eu posso dizer, bata bem, em inglês? Boil the chicken? Be well. Power the eggs into the pan? Or cook until done? Be well. Bata bem, em inglês, and be well. Mais pontos, ó. Vamos acompanhando aí o ranking para ver quantos pontos nós vamos fazer. How do you say, pinte a panela em inglês? Então, como podemos dizer, pinte a panela em inglês? Power the eggs into the pan? Boil the chicken? Cook until dawn? Or grease the pan? Grease the pan? Ok. Olha aqui. Five thousand points. Já temos cinco mil pontos no nosso jogo milionário. Next one. Próxima pergunta. How do you say, cozinhe até ficar pronto, em inglês? Cook until dawn. Mix the ingredients. Follow the eggs into the pan. Agree the pan. And... Cozinhe até ficar pronto, é cook until dawn. Ok, children? Let's go. Vamos lá. How do you say, mexa, em inglês? Stir, mix, grease, or make? Stir. Ok, children. Então, nós temos a quantidade máxima de potes. Ok? Congratulations for you. Parabéns para vocês. Agora, mais uma perguntinha extra. How do you say, descalque as cenouras em inglês? Peel the carrots. Grease the pan. Follow the eggs into the pan. Unique the ingredients. Peel the carrots. Pronto. Finalizamos. Congratulations. Então, é só vocês. Vocês falem, se possível, o link no YouTube, no canal do CEDUC e jogar outra vez. Ok? Let's go. Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. E o que nós aprendemos na aula de hoje? What have you learned today? Ampliamos o nosso repertório lexical no que se refere a termos relacionados à alimentação e os verbos utilizados em receitas culinárias. Nós vimos que a receita culinária é um gênero textual que tem a seguinte estrutura, título, ingredientes, modo de fazer. É claro que existem algumas receitas que trazem algumas informações extras, como a informação nutricional do alimento e a quantidade por pessoa. O modo verbal utilizado para dar instruções na receita culinária é o imperativo. E nós vimos que, no modo imperativo, usamos do not or don't para elaborarmos frases negativos. E se nossos comandos forem afirmativos, você apenas utiliza o verbo no imperativo, sem o to. Ou melhor, no infinitivo, sem o to e o complemento da frase. Ok? Chegou o momento daquele desafio para você realizar um caso. Próximo? Você, agora, irá criar ou escrever a sua receita culinária. Em inglês, ok? Create, let down a recipe. Em inglês. Ou você cria, eu sei que vocês sabem, vocês têm aquelas receitas próprias, ou então você copia, escreve uma receita que você tem lá no caderninho de sua mãe e passa para o inglês para você praticar o idioma. Então veja que eu trago uma sugestão de organização. A mão, que é a quantidade que você vai utilizar em cada ingredientes, os ingredientes na segunda coluna e na terceira, prepare, que é o modo de fazer. Não se esqueça de colocar o regular, o título de sua receita. E se você quiser colocar mais informações, descreva abaixo, Nutritional Information, informação nutricional, a mão perfeita, uma quantidade profissional. Ok, students, let's go. Chegou o final de nossa aula. Nice to see you. Foi muito bom estar com vocês. Bye. See you next time.